salve salve rapaziada sejam muito bem vindos a mais um vídeo e hoje é o primeiro fechamento da semana do nosso projeto renda extra e se você caiu aqui de paraquedas eu vou explicar mais ou menos aí o que aconteceu porque esse projeto ele tem um intuito e basicamente o meu hd que continha os vídeos do projeto rp do zero ele foi danificado e para fazer a recuperação desse hd eu tive que gastar 2.800 reais e agora estou tendo que pagar já que eu dividi de três vezes e além do meu trabalho CLT eu vou usar o tibia para me ajudar a quitar essa dívida aí que eu tive que fazer né bom essa série ela está sendo feita em live então se você ainda não viu dá uma olhada aí twitch.tv barra caio cieg link e também vai ter um QR code caso você queira ajudar caso você tenha condição qualquer valor vai ajudar na recuperação do hd só você escanear o QR code você vai lá para o live pics escolhe aí quanto que você quer doar para me ajudar beleza esse vídeo é um oferecimento de tibia blackjack caso você tenha coensobrano e quer tentar multiplicar além de apostas esportivas você também pode abrir caixas apostar nos diversos jogos e também participa de sorteios o link vai estar aí na descrição no tibia trade você consegue anunciar de graça um item que você tenha dropado esteja aí de com dificuldade de vender e também consultar o valor de algum item que você quer comprar o link também vai estar na descrição e caso você queira comprar ou vender tibia coins é lá no moedas o melhor preço a melhor entrega e ainda parcela e se você quiser me ajudar você pode usar o meu código de referência para comprar tibia coins ou também clicar no link da descrição que você vai estar me ajudando pra caramba então vamos lá basicamente o intuito é caçar 3 horas por dia então no primeiro dia a gente iniciou caçando mota e a gente fez 1.4kk com a prey no floating savant que é o olhão né então achei muito bacana deu muito bom na segunda hora eu rodei uma prey que tinha grátis lá e aí veio uma prey de furi e são as duas criaturas que mais tem no local então na segunda hora acabou que eu fiz 1.9kk com uma prey de loot na furi e outra no floating savant na terceira hora por já ter acabado a prey de flor de savant eu fui no trono do infernatil lá na ferumbras porque lá também tem uma quantidade bacana de furi e aí eu fiz 1.3kk também com uma prey de loot na furi claro que eu tô arredondando esses valores sempre acaba sendo um pouquinho mais mas no total mesmo desses valores aí sem estarem arredondados deu um total de 4kk 756 mil no primeiro dia de farm no segundo dia a gente começa caçando gold token inicialmente no vortex de svarground e eu fiz 1.6kk com uma prey de loot no dread intruder na segunda hora eu caçei no gold token no vortex de farmine e também fiz esses mesmos 1.6kk finalizando aí essa prey de loot na terceira hora infelizmente eu fiz 441k porque eu tive que bater food deu um bug no meu teclado no meu mouse eu não sei o que aconteceu que as minhas magias estavam com as teclas trocadas né eu tenho aquele G600 e não tava dando muito certo e aí eu tive que bater uma food então eu não fiz o melhor farm do mundo dando aí 3.7kk aí no dia deu mais ou menos aí 3.756 mas foi mais ou menos isso meu Deus eu puxei o ringue sem querer mano não me amando agora oh peraí isso aqui tá errado velho mano o que deu o que deu o que é que meu arco ele tá dando no aqui velho é mais ou menos cara no terceiro dia eu tive a sorte de pegar uma prey de loot no Grim Elite então eu fui lá no Pumim novamente sendo que na primeira hora eu fiz 1.4kk e na segunda hora 1.5kk foram horas muito boas pra falar a verdade eu esperava um pouco mais mas como eu disse a gente tá sempre na constância então sempre vai tá fazendo profit deu bom vamos que vamos e na terceira hora eu fui lá nos Falcons e assim tava maravilhoso eu tava fazendo uma XP muito boa porque foi a primeira vez que eu caçei lá depois do rework da ACIP eu tava fazendo 1kk de loot na hora em meia hora assim né em meia hora eu fiz 1kk porém eu tomei 1 claimage né vocês sabem que eu sou neutro então depois eu tive que finalizar a hunt no caminho acabou que eu fiz 1.4kk totalizando 4kk 433.000 no nosso quarto dia de farm eu iniciei lá na pói porque eu peguei uma prey de loot no hellhound e achei que seria uma boa ideia infelizmente não foi muito bom eu fiz 1kk de profit depois disso rodei a prey realmente não tava compensando continuar lá depois fui pra esqueletinho de darasha e lá sim consegui fazer um profit ok de 1.4kk de loot sem nenhum tipo de prey e na nossa terceira hora eu fui no caminho ferumbras consegui fazer 1.5kk sendo que eu tomei claimage bem no finalzinho tava aí faltando mais ou menos 4 minutos pra finalizar a hunt então vamos falar aí que foi caminho ferumbras todo tempo totalizando aí um total de basicamente 4kk no quinto dia eu estava muito animado pra começar a caçar o dia já tinha ligado a live já tava muito série lap até que peguei uma prey de loot nos esqueletinhos só que assim que eu fui descer o tp tinha um carrito e eu morri galera infelizmente o servidor de serdebra ele tá em guerra né tem duas guilds aí lutando contra a dominância do servidor e acabou que eu neutro tomei uma trap que nem era pra mim mas o pessoal da live me ensinou algumas coisas como que se quebra esse carrito é só chegar lá com o level 8 e se matar que o carrito se quebra então já tô ligado nisso aí tenho certeza que não vai acontecer mais fui juninho né fui juvenil poderia não ter morrido mas tudo bem e mesmo depois da morte eu voltei lá quebrei o carrito né matei o resto das criaturas e na primeira hora com as preis de loot né no skeleton elite warrior eu fiz 1.7 na primeira hora e 1.6 kk na segunda hora a terceira hora infelizmente eu perdi a gravação eu fui lá nos bashmul e isso era off stream porque eu tive que sair mas eu fui bashmul vou mostrar um printzinho mas a net caiu deu tudo errado enfim deu 1.3 kk um lootzinho ruim pra falar a verdade mas já tava tarde eu tava cansado acontece isso aí vai acontecer não é sempre que dá pra fazer o melhor profit e nesse quinto dia a gente totalizou aí 4.6 kk de loot então foi muito bom também gostei bastante no nosso sexto dia de farm eu resolvi caçar o arzone 6 simplesmente porque eu peguei prey de loot tanto no dire mal ou no deep worm de graça eu não gastei nada pra colocar essas preis e acabou que eu fui lá a hunt ela tem um teto então pra falar a verdade não foi um loot muito bom eu fiz 1.4 kk na primeira hora e 1.5 kk na segunda hora ainda tive sorte de pegar uma spit needle endemoniada e aí o profit aumentou um pouco mas a gente não vai contabilizar isso porque a gente não sabe quando que a gente vai vender mas daria basicamente 2 kk a mais por causa desse soul core não vendi ainda e também não contabilizei nos nossos ganhos e na terceira hunt eu peguei uma prey de loot de creepman e acabou que eu fui em gol não fiz muito também 1.2 kk lá foi bem nerfado e pra rp nesse level não tá tão legal mas ainda assim totalizei o dia com 4.1 kk de profit e pra finalizar o nosso último dia de farm dessa primeira semana eu iniciei na roxamu oeste peguei uma presinha de loot de silencer e fiz 1.7 kk tava até numa treta lá tinha um tanto de gente correndo mas eu não tava ligando eu não tava na treta continuei caçando como se nada tivesse acontecido e acabou que deu bom fiz um profit uma xp muito boa roxamu oeste se eu conseguisse caçar uma hora sem entre aspas interferências com certeza eu faria mais de 2 kk de profit na hora e mais de 9 kk de xp na hora também então essa hunt é maravilhosa não é à toa de ser tão disputada na nossa segunda hora eu peguei uma prea de loot de shock and fear eu girei a de silencer porque realmente já começou a ficar bastante cheio e muita gente caçando lá não tava legal e aí eu fui na timere e islis e fiz 1.3 kk achei que eu faria mais mas ainda assim foi um loot constante aí uma xp muito boa também fiquei impressionado infelizmente no dia 7 como era dia dos pais galera não consegui caçar mais uma hora quis aproveitar com a minha família espero que vocês entendam por mais que eu falei que eu ia caçar 3 horas todo dia são coisas que acontecem quem sabe em outros dias eu eu compenso essa hora caço por exemplo 4 horas no dia vamos ver e agora o que vocês querem mais saber quanto que eu farmei nessa semana de segunda-feira a domingo no tibia se for somar todos os analyzers vai dar um total de 28 kk 982.390 porém galera esse é um valor irreal tem coisa que eu vou ficar tem coisa que eu não vou conseguir vender tem coisa que eu vou vender mais barato por exemplo item de green de gin que eu não tenho green de gin então eu vendi algumas coisas no market perdi um pouco então ao vender deu um total de 27 kk 787.918 cogitando que eu iniciei a nossa saga com um kk no banco e também tive que descontar os imbuements que dá mais ou menos 1.4 1.3 o total mesmo deu 25 kk que a gente conseguiu arrecadar em uma semana e aí eu fui transformar obviamente esse kk em tibia coins que deu um total de 150 tibia coins e esses tibia coins eu fui vender lá no moedas inclusive link vai estar na descrição caso você queira comprar ou vender tibia coins e deu um total de 150 reais então tendo esse fechamento aí jogando 20 horas na semana 3 horas por dia e sendo que no último dia eu joguei 2 horas então dá certinho 20 horas eu consegui farmar 150 reais lembrando sendo neutro lembrando também que o meu personagem é bem forte demorei bastante para evoluir esse personagem nesse nível e pode ser que não tenha os mesmos resultados beleza? galera o vídeo foi esse espero muito que vocês tenham gostado até o fechamento de semana que vem boa semana para vocês um beijo valeu falou tchau 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 Obrigado.